O nível dos rios aqui no estado permanece elevado e a situação preocupa muitos municípios. Apesar disso, alguns casos, alguns rios já estão com o nível já em recessão. Mas em Luzilândia, olha o que está acontecendo, 160 famílias estão ilhadas devido à cheia do rio Parnaíba durante o período chuvoso. A Defesa Civil do município está acompanhando o caso e prestando assistência às pessoas de lá. Acompanhe. Milhares de pessoas em todo o país vivem em áreas com risco de enchente ou deslizamento de terra, segundo o levantamento realizado pelo IBGE. No Piauí, essas áreas são apresentadas principalmente na época de fortes chuvas. No estado, os rios que cortam algumas das principais cidades estão sendo monitorados. Áreas que todos os anos precisam de uma atenção maior. O Bacia do Parnaíba tem sofrido com precipitações na sua porção mais ao norte. Então, essas precipitações mais intensas nessa região provocou a elevação do nível desses rios. Nesse momento, o rio Parnaíba em Luzilândia está em cota de inundação, com tendência nas próximas horas de sair dessa zona, dessa cota de inundação e entrar em cota de alerta. Na cidade de Esperantina, o rio Longar, ele está em situação de alerta. A tendência de estabilidade do nível nas próximas horas. E na cidade de Barras, o rio Maratauã está em cota de alerta também. A tendência também de diminuição do nível nas próximas horas, mas ainda vai se manter nessa mesma situação. Na capital, os rios Poti e Parnaíba estão um pouco elevados também, mas com tendência de estabilidade, principalmente no rio Parnaíba, e o rio Poti com a tendência de diminuição do nível. Eles estão em situação de normalidade, assim como também o rio Parnaíba, na cidade de Floriano e em Coelho Neto. O monitoramento acontece também nas áreas de risco, onde há uma atenção maior em algumas regiões. Apesar do nível estar retrocedendo, a gente tem ainda várias áreas ribeiras, áreas habitadas, em que a lâmina d'água está bastante avançada. O outro monitoramento é o pluviométrico, é o monitoramento das chuvas que continuam no estado do Piauí. A gente observa uma tênue redução dos volumes. Os modelos matemáticos de previsão apontam essa redução. A chuva recua, a chuva vai para o norte, ou seja, fica ali concentrada na área da planície litorânea. E claro que por essa concentração, por essa nova realidade, existe uma preocupação da defesa civil hoje, que é justamente com os municípios litorâneos. Com a redução das chuvas em algumas regiões do estado, municípios como Esperantina e Barras continuam sendo monitorados pela defesa civil. Mas os especialistas alertam que mesmo assim, os cuidados devem ser redobrados, principalmente nas áreas de risco. Nós recomendamos sempre à defesa civil que as pessoas evitem transitar por áreas que alagam, que inundam com facilidade. Principalmente aquelas áreas que já são mapeadas, que já são do conhecimento da comunidade, que já são do conhecimento do município, da defesa civil municipal. E em caso de ocorrências, a defesa civil deve ser acionada. Exatamente. A partir do momento que há um sinal de enxurrada, alagamento, desmoronamento ou inundação, o primeiro passo é acionar a defesa civil do município, ou no interior ou na capital. Uma vez que a defesa civil é acionada, ela pode acionar o aparato estadual como suporte, porque a Secretaria Estadual é um órgão articulador e um órgão que tem um corpo técnico denso e preparado para colaborar com os municípios.